Não somos seres humanos, cara. Então, ah, mas eu tive um dia de fúria, eu tive um dia de fúria. Cara, mas hoje você consegue evitar o dia de fúria? Porque a plataforma consegue te bloquear. Então você só vai ter um dia de fúria se você quiser. Exato. Se você de manhã vai lá e falar para a plataforma que você só pode perder X, na hora que bater naquele ponto, acabou. Exato. Aliás, para mim, essa para mim hoje, e convivendo com os traders, eu acho que a maior diferença entre um trader amador e um trader profissional. Também acho. Para o profissional, não tem dia de fúria. Também acho. Seja por utilização de mecanismos, ou seja controle emocional, gestão, disciplina, uma série de razões. Essa eu acho que é a principal diferença que eu vejo hoje. Exato. Vai ter o cara que vai conseguir se controlar e não precisa disso. E vai ter o cara que ele sabe que não vai conseguir se controlar em algum momento e ele tem que desenvolver uma ferramenta que impeça ele de fazer besteira. Mas é a minoria, viu? Não, é a minoria. É a minoria. A grande maioria precisa da máquina. Isso é... A minoria, você fala que tem... É a minoria que tem esse autocontrole. Que tem disciplina, autocontrole. Cara, você faz uma operação, você está ganhando 10 mil reais. Aí chega 3 horas da tarde, você está em casa, não está fazendo nada. Você dá uma olhada, o mercado está subindo 2%. Cara, é instintivo, velho. Vai te chamar para o jogo de novo, o seu operador fala, estou ganhando 10, por que não arriscar mais um pouco? E nesse arriscar mais um pouco, vou buscar mais um pouco, cara. Você entende o que eu quero dizer? Então, se você tem um controle da máquina... Mas esse é outro ponto. O profissional, ele não fica ocioso, cara. Ele não sente essa ociosidade, essa necessidade de operar. Para ele, é um trabalho do dia a dia ali, entendeu? É natural. É natural. Você sente conversando com as pessoas isso. É, na verdade, eu digo que o cara que é trader profissional, ele é flat, né? Ele dá com a perda, com o ganho. Para ele, exatamente, abrir sua lojinha de chocolates, entrou o cliente, entrou, não entrou, não entrou. Fecha a lojinha, volta para o dia seguinte. Não tem intenção, também não tem essa comemoração exagerada, essa empolgação que te dá ego. É, às vezes você fica feliz, mas, cara, não dá para sair gritando, pulando, que nem um maluco, né? Não tem nada disso. Exato. E da mesma forma que no dia que dá errado e você perde aquilo que você estava disposto a perder, está tudo bem. É fechar o home broker, a plataforma, né? E... Faz parte, né, cara? Faz parte, sim. A gente só precisa ter uma gestão de dinheiro eficiente para o nosso psicológico não ficar abalado nesses dias de perda, entendeu? Então, as pessoas pecam muito no começo por não ter essa programação financeira. Porque a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela vai perder. Ponto. E se eu vou perder, o quanto eu posso perder? Quanto de reserva financeira eu tenho que ter para eu pagar a minha faculdade? Porque se as pessoas enxergam dessa maneira, não dói tanto. Agora, quando você coloca a única coisa que você tem e você perde a única coisa que você tem, vai doer, vai machucar. É uma conta da família que você deixou de pagar. E no dia seguinte você vai com a cabeça de ter que buscar. Já foi pro cacete, já acabou. Então, você já não tem mais a evolução. Então, eu sempre falo pra galera, pô, o raciocínio tem que ser assim. É de uma mensalidade de uma faculdade. Quando você faz uma faculdade, você fica quatro anos pagando, sei lá, uma mensalidade de mil reais. Você não chega em seis meses no diretor da faculdade e cobra ele por você não estar estagiando. Certo? Mas você vai continuar estudando porque você precisa de um diploma pra ir pro mercado. Já no mercado financeiro, não. Em dois meses você tem que estar lucrando, você tem que estar ganhando, porque o amigo tá postando boleta, porque o cara é quatro, então você quer andar de Porsche. Então, acho que as pessoas perdem pra elas mesmas, entendeu? É uma questão mais de organização, porque quando você perder, você vai saber que faz parte. O problema não é perder, o problema é perder sem saber o que tá fazendo.